Cara, não vou começar de novo Cara, tá, 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 tá Cara, tá, tá Eu já tô me filmando Tá, sim Tá De cora, tô com o futebol Eu já tô me filmando Cara, tá, tá, tá Cara, tá, tá Aaaaaaah! Aaaaaaah! E shake real? Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Passou, Felipe. 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 Caralho, cara, meia horinha de emprego, não rendeu. Mas não foi recorde. Cara, mas foi da hora, Ron. Porra, se mesmo. Noventa e oventa, tchau. Cara, menos quanto? Cara, olha que lixo que você errou aqui. Cara, menos... Quarenta e seis. Que saco. Fiquei um lixo no começo. Olha como você ia fazer. Da hora. Cara, dá pra errar só o solo fio dois. Opa. E depois o solo to the end. Cara, peguei o almost there, tchau. Tchau.